E o Espaço Mix está no ar, hoje, para entrevistar um ator talentoso e dono de grandes números. São 50 anos de novelas, 60 anos de teatro, cerca de 150 personagens e, além de tudo isso, e o mais relevante, 84 anos de pura vivência, Estênio Garcia, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui e comemorar esses 60 anos de carreira com uma peça em São Paulo, que foi onde eu comecei a minha carreira teatral junto com o Flávio Rangel, o Antunes Filho, a Bujan, a turma toda do TBC. Na época, eu era casado com a Cleide Arcos, então a gente tinha a nata da qualidade do teatro. E foi uma satisfação minha justamente vir poder comemorar meus 60 anos de carreira nessa cidade com esse público paulista que me viu nascer. Com a primeira peça de teatro que eu fiz com a Cacilda Becker, Zimbiski, Balmor Chagas, Cleide, que eram os perigos da pureza. Apesar de ser muito conhecido na televisão, é um homem de teatro, porque esses nomes são fundamentais para a história do teatro. Inclusive, Cacilda Becker, que tem essa história incrível, que você foi contratado para ser estagiário da companhia dela. Exatamente. Eu havia ganho um prêmio em escola de teatro no Rio de Janeiro, que era o Prêmio Monteiro de Oliveira, como o melhor aluno de teatro do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. E a Cacilda quis me conhecer, disse assim, quem é esse rapaz que está estreando aí com medalha de ouro, não sei o quê. E aí eu fui fazer um trecho da peça, que era o Édipo Rei, de uma datação do Jean Cocteau. E o Gustavo Doria, que era um crítico de teatro do Globo, me levou lá para conhecer a Cacilda. E ela me ofereceu um estágio de seis meses na companhia dela que estava se formando. E eu vi, varri palco, tomei texto dos atores, trazia cafezinho e tal, mas estreia como filho da Cacilda no teatro Leopoldo Frois, aqui em São Paulo. Qual foi o trabalho da televisão que quebrou o anonimato? Olha, foi a história do Aleijadinho, que chamava-se Poema Barroco. Foi um momento assim da televisão que se fazia, os grandes teatros, os casos especiais da Globo. E eu fiz o Aleijadinho e foi assim, descobriram de repente, porque eu estava fazendo uma brincadeira no Planeta dos Homens, chamava Kika e Chuchu. Era um programa de publicidade, de humor. E aí, de repente, descobriram, fazendo o Aleijadinho, aí não parei mais. E aí o pessoal na rua também te descobriu? Foi assim? Começou a ter? Muito. Aí entrei nas novelas, Dona do Mundo, O Clone. O conhecimento é o homem justamente para o que não parasse o mundo. Nós não somos contra o conhecimento. Pelo contrário, o livro sagrado incentiva o conhecimento. Você já declarou num programa de TV que o Bino é o seu personagem de mais afeição. É, um carinho especial que eu tenho, porque eu gosto muito de fazer, como os críticos da época determinaram, se assistem um ator brasileiro característico, talvez por causa do meu tipo físico, pequenininho, baixinho. E eu tenho muita facilidade, realmente, de fazer o homem brasileiro, porque eu estudei muito o homem brasileiro. E o Bino é o grande herói. O Bino, o Pedro, de tanto eu quanto o Fagundes, nós fazíamos, representávamos esse que é o grande herói operário brasileiro, que é o caminhoneiro. A gente não pode deixar de citar da sua participação na novela Que Rei Sou Eu. Até mesmo pela produção da novela, que naquele momento foi totalmente inovador, né? Foi. Vocês percebiam que vocês estavam fazendo aquilo, naquele momento, daquele tamanho? Ah, sim. A gente conversava muito. Nós tínhamos o... Basta dizer que para fazer o Corcoran, que era aquele herói que depois se transforma no bobo da corte, aí eu tive que fazer acrobacia de solo para dar salto mortal, etc. E era uma coisa muito discutida com o Cassiano. A televisão foi um momento muito feliz da televisão brasileira, o Que Rei Sou Eu. Foi no quintal? Foi no muro? Mas de que lado? Houve tempos em que Steno Garcia vendia areia de beira de rio para ganhar pão, conduzia boiada para ganhar pão, capinava para ganhar pão, tudo isso, né? Candiava o boi. Candiava o boi. Sabe o que é candiar? Aquele garotinho que anda com aquela varinha na frente do boi, enquanto o carreteiro mesmo vai montado lá no carro do boi, e você vai enfrentando a lama para os bois andarem atrás de você. Isso eu fui pinante, que é conduzir uma carroça na construção de estradas. De certa forma, esses momentos de dificuldade financeira, né? Que não tira alegria da gente, mas são dificuldades financeiras. Claro. Quando você chega num período onde você está ali, né? Trabalhando como ator e surge a televisão, que te traz uma estabilidade financeira, isso justifica um pouco a gente deixar um pouquinho o teatro de lado? Também tem a ver essa memória, essas lembranças? Às vezes você está sendo mais requisitado no teatro. Mas eu, quando comecei a fazer a televisão, fui muito requisitado na televisão, né? Para fazer as novelas, eu já tinha feito dez anos de teatro com os melhores diretores, como eu falei aqui. Então, esse respaldo, esse alicerce do conhecimento da vida do ator, do processo do ator, eu já conhecia muito através do teatro que eu tinha feito. Eu fiz durante quatro anos a preparação de atores para o Antônio Filho. E ele é eternamente grato a você. Eu ouvi a declaração que ele fez, muito emocionado e muito sincero. E esse homem não é muito de fazer declarações por aí. Eu sei, eu sei. Devendo a você, inclusive, o sucesso de Macunaíma, que diz que se você não tivesse cruzado o caminho dele, Macunaíma não teria sido o sucesso que foi. Eu fiz. Eu era para ter feito Macunaíma, inclusive. Ele foi me buscar, mas na época eu estava meio sem grana, estava fazendo televisão no Rio. E aí eu não pude vir, ele ficou chateado comigo. Depois ficamos de bem de novo, mas foram três anos de sofrimento, porque é uma pessoa que eu adoro, né? Primeiro dia de encontro com o Antunes, ele chegou com dez livros e disse assim, leia aqui isso, leia o talismo, o tal do amor, o tal do Rio, tudo isso. E disse assim, depois a gente conversa. E a partir daí a gente estabeleceu um diálogo lá. Minha filha estava para nascer, eu estava trabalhando na Excelsior, não tinha dinheiro. Eu cheguei para o Antunes e disse assim, Antunes, eu preciso de um dinheiro aí para minha mulher tirar a criança, porque eu não tenho condições de manter. Aí ele ficou a noite inteira conversando, um ser humano incrível, ficou a noite inteira conversando comigo e disse assim, Stênio, deixa a criança. Hoje, graças a Deus, eu deixei a criança e é uma filha que eu adoro, a Cássia, que é essa que é em homenagem ao filho dele. Depois da gente conversado tanto, ter conversado tanto sobre o teatro, a gente tem a oportunidade de ver o Stênio em cena. Ele está aqui em São Paulo com o espetáculo Último Lutador, que fala na verdade, metaforicamente, dessas lutas enfrentadas por nós no dia a dia. Justamente, é o homem que tem a família totalmente desagregada, através de brigas internas do núcleo familiar, que é o Caleb. E ele procura reunir essa família que está assim no norte e no sul, espalhado pelo Brasil inteiro. Ele quer reunir essa família para deixar o testamento dele, que ele é, tá, últimos instantes de vida. E ele utiliza justamente a arte marcial, que é o que ele conhece bem. E aí eu me inspirei muito nos Greices, né, que é o Hélio Greice, o Carlos Greice, que reúne a família com a consciência que eles têm da luta do jiu-jitsu. Fica comigo. Meu melhor remédio é saber que os meninos estão lutando. Eu queria saber que significado tem uma plantação de amigos e saudades no quintal da sua casa. Ah, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero homenagear todos aqueles amores que se foram, como o Zé Wilker, Valmor Chagas, Cassilda Becker, Cleide Acones e tantos outros. O último foi, por exemplo, Marília Pera. Eu planto uma árvore em homenagem a essa pessoa e dou o nome dessa árvore, seja a fruta que for, com o nome da pessoa e converso com ela, porque eu acredito que a energia, a grande energia da pessoa está ali naquela árvore. Então, é onde eu abraço, beijo, converso. É um jardim. Você é um grande homem, um grande ator e eu não sei nem como descrever a satisfação de ter essa oportunidade de estar diante de você, ouvindo as suas histórias diretamente. Muito obrigado. Obrigado você de estar convidado para assistir a nossa última luta. Um abraço aqui. Obrigado. Obrigado, Zé. E venham também. Venham também. Se você quiser rever essa entrevista maravilhosa, entra no YouTube barra programa Espaço Mix. Terça-feira que vem tem mais. Eu sou Fabrício Pietro. Tchau. Tchau.